Esse é o Ancapsul, e nós vamos falar agora sobre a Argentina, que recusou o Pacto do Futuro da ONU. A ONU fez uma nova Agenda 2030, chamada Pacto de Futuro. E a gente falou que o Lula esperava que isso aqui fosse uma coisa fantástica, que ia ser obrigatório, que não sei o que lá, não sei o que lá. No final das contas, o que resultou disso aqui foi uma coisa bem, mais ou menos, não tem obrigação nenhuma. É igual a Agenda 2030, um monte de indicação de coisas que gostaríamos que acontecessem, mas que ninguém sabe se vai acontecer mesmo, né? E o que é esse Pacto do Futuro? É uma Agenda 2045. É uma agenda que inclui a Agenda 2030 e inclui mais alguns itens, principalmente censura, limitação de desenvolvimento tecnológico, um monte de lambança para ajudar a esquerda. É lógico, a ONU é a casa da esquerda do mundo, né? Vamos entender por que o Milley tomou a decisão correta de fugir desse troço, por que o Brasil tomou a decisão errada de embarcar nessa canoa furada e o que é esse troço no final das contas, né? Essa notícia foi sugerida por Viaja ao Centro da Terra Plana, Christian e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, essa foi a grande notícia, né? Aquele discurso que o Lula fez ali, que foi interrompido, que foi cortado o microfone, era nesse fórum do Pacto do Futuro, né? Que eles estavam discutindo ali. O Lula tinha a expectativa que seria um negócio fuderoso, que ia proibir tudo, que ia obrigar todos os países a seguir a determinação da ONU e coisa e tal. E se você lê o documento, começa assim mesmo, né? Obrigando os países a fazer um monte de coisa, não sei o que lá. Mas a sequência do documento, na verdade, fala que não é coercitivo, ou seja, a ONU não tem como obrigar os países a fazerem isso. Então, na prática, é mais um documento de boas intenções, como era a Agenda 2030, né? O pessoal fala muito da Agenda 2030 como se fosse uma coisa terrível, mas se você lê a Agenda 2030, ela não é ruim. É uma lista de desejos. O problema da lista de desejos é que justamente os esquerdistas encaram aquilo como justificativa para aumentar impostos, para gastar dinheiro e coisa e tal, sendo que não se resolve isso com mais Estado, né? Enfim, a Argentina rejeitou o Pacto do Futuro e a Mondino confirmou isso lá no encontro da ONU. Aquele encontro que o Lula falou e coisa e tal, o Milley nem foi. O Milley foi visitar a Bolsa de Valores lá de Nova York, mandou a secretária dele, a ministra das Relações Exteriores dele para isso, né? Bom, vamos ver o que é o documento, né? Está aqui na ONU, que é o Encontro do Futuro, Pacto para o Futuro. É isso que é o documento que eles estão falando, né? E está aqui o documento. É um documento de 66 páginas, que da mesma forma que a Agenda 2030 não quer dizer nada no final das contas. O pessoal fica nessa, de que não, que vamos fazer isso, que vamos fazer... O problema são as soluções que o pessoal dava para chegar na Agenda 2030. Não é a Agenda 2030 isso, a Agenda 2030 não quer dizer nada, na verdade, né? Então está aqui, esse aqui é o Pacto do Futuro. Olha só, é um monte, é uma caralhada de coisa, só que é para 2045. Então começa aqui, o primeiro início dela aqui é Nós tomaremos ações poderosas, ambiciosas e aceleradas para transformar e implementar a Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável e não deixar ninguém para trás, e não sei o que lá, esse é o primeiro item, né? E lembra, eu já li para vocês a Agenda 2030, não tem nada ruim ali. Ah, queremos erradicar a fome. Ué, eu também acho a fome errada, eu também gostaria de viver num mundo em que ninguém passasse fome. Eu acho isso certo. A única diferença é que os comunistas querem implementar isso cobrando imposto de todo mundo e tentando fazer programas para dar comida para os mais pobres, o que nunca funciona, porque o governo é inerentemente ineficiente. Eu acho que tem que resolver o problema da fome diminuindo os impostos para que as pessoas entrem no mercado com mais facilidade e a própria economia se encarregue de acabar com a fome. Então, eu sou a favor da Agenda 2030 desde que ela seja resolvida fora do Estado, né? O Estado não é para fazer nada. O Estado é para diminuir de tamanho para permitir que a própria sociedade resolva os problemas. Aí continua aqui, ó. Nós vamos erradicar a pobreza no centro dos nossos esforços para atingir a Agenda 2030 e coisa e tal. Vamos acabar com a fome e acabar com a insegurança alimentar em todas as formas de malnutrição. De novo, tudo isso eu acho lindo também. Eu não quero fome, não quero insegurança alimentar. Como que você faz isso? Através de programas de governo? Não! Governo é ineficiente. Governo só faz merda. Você faz isso diminuindo impostos, diminuindo o tamanho do Estado e garantindo que as pessoas com mais liberdade consigam ganhar mais dinheiro. Aqui no Brasil, acabar com a fome é fácil. É acabar com a CLT. Acaba com a CLT, acaba com o imposto de renda, acaba com todos os impostos de consumo e você vai ver a mágica acontecer. Todo mundo vai conseguir emprego muito mais fácil, mesmo a pessoa mais pobre. Sem impostos, as coisas vão custar mais barato e as pessoas vão ganhar melhor nos empregos que elas tiverem. Rapidamente você acaba com a fome. O problema da fome no Brasil é causado pelo Estado. Existem pessoas passando fome no Brasil porque o Estado impõe a ser absurdo, sem sentido que é a CLT, e fingindo que ah, não, mas eu vou dar a Bolsa Família para resolver isso. Nunca resolveu com Bolsa Família, não vai resolver com Bolsa Família. Não adianta usar um negócio que você sabe que não resolve para esses casos. Enfim, aí continua aqui desenvolvimento sustentável. Vamos garantir que os sistemas de trocas voluntárias multilaterais continuem funcionando num ambiente sustentável e não sei o que lá. Vamos buscar um mundo pacífico, justo, inclusivo, para desenvolvimento sustentável. Enfim, essa primeira parte aqui é toda da Agenda 2030. Então o que eles estão falando aqui é reafirmando a Agenda 2030. Mas aí eles entram em outras coisas. Aí já seria a Agenda 2045, não a Agenda 2030, que fala aqui que vai fazer a questão da paz internacional e segurança, proteger todos os civis em conflitos armados, o que é impossível. Não existe como proteger civis em conflitos armados, mas a melhor coisa que você pode fazer é justamente punindo muito quem inicia conflito armado. É isso que tem que acontecer. Por exemplo, quando o Hamas invadiu Israel, tem que ser punido exemplarmente, tem que acabar com o Hamas imediatamente. Aí você evita que no futuro outros grupos sejam agressivos também. E aí você evita que os civis sejam machucados, que os civis sejam danificados. No caso da Rússia e da Ucrânia, a Rússia tem que ser punida ao extremo. Tem que ser totalmente punida por conta disso. Aqui, nós vamos garantir que as pessoas encontrem emergências humanitárias e não sei o que lá. Enfim, fazer a paz e sustentar a paz, evitar crime organizado e não sei o que lá. Ou seja, questão de paz. Eu concordo também. Ninguém quer guerra. Eu não quero guerra também. Então aqui eu concordo. Só que qual que é o problema dessa história? É que esse pessoal faz isso para querer que o Estado faça isso, que o governo faça isso. Quando o governo é incapaz. É o contrário. São os governos que começam as guerras. Aqui, ciência, tecnologia, inovação e cooperação digital. Hum, entendeu, né? Aqui, vamos buscar as oportunidades da tecnologia e não sei o que lá para o benefício das pessoas e do planeta. Vamos garantir que a ciência e a tecnologia melhorem a igualdade de gênero e a vida de todas as mulheres e crianças e garotas. E, de novo, não tem nada contra isso. Acho meio tendencioso. Por que não melhorar a vida também dos homens e garotos? Mas tudo bem. Não vejo problema. Quiseram botar as mulheres aqui por conta de feminismo e coisa e tal. Mas uma coisa não exclui a outra. Eu só acho que deveria ter também um item para os homens e garotos. Mas, enfim. Vamos aumentar a nossa capacidade dos países em desenvolvimento de fazer ciência, tecnologia e coisa e tal. De novo, não tem nada errado nisso daqui, desde que seja feito pela ausência do Estado. Não pelo Estado. O Estado não resolve isso, né? E, aqui, vamos suportar o secretário-geral da ONU para fortalecer o papel das Nações Unidas em fazer cooperação em ciência, tecnologia e inovação. Isso aqui é o que o Lula queria, que as Nações Unidas comandassem a coisa toda. Só que a gente vai ver depois que ficou sem nada. Tem aqui, né? Vamos ajudar, mas não tem nada aqui, né? Coisa de crianças, fortalecer as crianças e coisa e tal. Aumentar a governança global, né? Aí fala aqui sobre a questão de empregar sistemas com segurança para garantir a representatividade e não sei o que lá. Ou seja, o que eles querem colocar nisso daqui é justamente a questão das big techs, da inteligência artificial e não sei o que lá. Fortalecer a resposta global a choques globais, choques complexos globais, outras pandemias, desinformação e não sei o que lá. Para alterar a arquitetura de finanças internacionais para atingir a questão da mudança climática. Aliás, tem uma reportagem que eu vi muito curiosa da BBC. A BBC sabe que é esquerdista pra caramba, né? Se perguntando por que o SG morreu. E falando que morreu, pelo que eu falei para vocês que morreu, que iria morrer. O mercado, você não precisa se preocupar com o mercado, o mercado se corrige. O mercado, o pessoal começou a perceber que, pô, peraí, o meu investimento nesse fundo aqui está dando menos dinheiro do que poderia dar. Então, eu quero mover para um fundo que não tenha SG, que vai dar mais rendimento. Pô, todo mundo quer mais rendimento. Então, no final das contas, isso matou o SG. Só que sabe o que fala a BBC no final desse documentário? Ah, é por isso que agora é a hora de governos assumirem. E olha o que eu falo para vocês. O problema do SG nunca foi na iniciativa privada. O problema do SG é o governo. Agora, o governo... Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Agenda 2045, né? Pacto do futuro. Querem que o governo entre no SG nessa história. Enfim. Aqui, ó. Impacto digital. Objetivo de acabar com desinformação e não sei o que lá. Fortalecer a democracia. Aí tem um monte de coisa que eles falam aqui. Mas, no final das contas, o que chama atenção nessa história é que não tem nada obrigatório. É, de novo, é igual a agenda 2030. Um monte de objetivos, de coisas bonitas para você falar que, no final das contas, não serve para nada. Certo tá a Argentina que nem entrou nessa história aqui. Não é que a Argentina não vá buscar também essas coisas. Todo mundo quer acabar com a fome. Todo mundo quer mais desenvolvimento. Todo mundo quer menos desigualdade. A questão é que você não faz isso com estados. Estados atrapalham. A ONU atrapalha nisso daqui. A melhor maneira é a ONU se extinguir, fechar a ONU, parar de cobrar impostos dos países, e os países também diminuírem de tamanho e pararem de cobrar impostos dos seus cidadãos. Aí sim nós vamos estar mais próximos de todos esses objetivos que eles colocaram aqui. E aí, para quem tem alguma dúvida, você pensa assim, ah, mas como é que a gente faz para resolver um problema tecnológico? Como a gente faz para regulamentar a inteligência artificial? Cria-se uma empresa mundial, as pessoas que quiserem participar dessa inovação contribuem com uma espécie de vaquinha, e aí essa empresa pode dar soluções tecnológicas para isso, que vão ser adotadas de forma voluntária por quem está preocupado com esse problema. É isso. Resolvido o problema. Não precisa de governo coercitivo para nada. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.